Uma maçã é vermelha, vermelha, vermelha O céu é azul, azul, azul O gramado é verde, verde, verde O sol é amarelo, amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca, branca, branca A chaleira é preta, preta, preta Abóbora é laranja, laranja E a minha língua é rosa, rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Uma maçã é vermelha, vermelha, vermelha O céu é azul, azul, azul O gramado é verde, verde, verde O sol é amarelo, amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca, branca, branca A chaleira é preta, preta, preta Abóbora é laranja, laranja E a minha língua é rosa, rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve, julia é rosa, 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 rosa e rosa Amém A nação E aí